Hoje é 5 de junho de 2022, eu estou aqui no Museu Clínico de Paris, é o Museu da Idade Média. E essa sala, a sala 5, mostra a escultura de Notre Dame de Paris, porque em meados do século XII até meados do século XIII, foram colocadas muitas, foram colocadas ricas de decorações nas portadas, e foram diferentes fases, e eram esculturas góticas. Mas aí, na Revolução Francesa, o que aconteceu é que muitas dessas esculturas foram decapitadas pela massa revoltada, achando que eram os reis, mas muitos não eram, eram reis de Judá. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou virar, vou mostrar, algumas dessas esculturas. Essas 5 cabeças, que estavam lá na portada de Notre Dame, as que estão lá não são réplicos, Essas eram da galeria dos reis, e provavelmente eram dos reis de Judá, e não dos ancestrais de Nossa Senhora, e não dos reis da França. Ali a gente vê mais, as cabeças, e aqui na sala, tem outras esculturas ali, que eram da portada de Notre Dame, do século XII, do século XIII. E aí, até ali.